Oi meus amores, com duas xícaras de feijão vamos fazer uma receitinha perfeita para esses dias frios Muito simples, barata e saborosa Vamos colocar 2 litros de água no feijão Depois que pegar pressão, deixe por 30 a 40 minutos Esse tempo varia dependendo do feijão Eu coloquei duas folhas de louro para dar aquele saborzinho gostoso E agora vamos tampar nossa panela de pressão e colocar para cozinhar Vamos precisar de picar um gomo de linguiça calabresa Agora vamos cortar 200 gramas de bacon Coloque em uma panela 1 colher de sopa de banho de porco Assim que ela derreter, coloque também o bacon para fritar Eu gosto de usar banho de porco porque ela dá um saborzinho diferente na comida Agora que nosso bacon está quase frito, vamos acrescentar a calabresa e fritar por mais um pouco Ah, antes que eu me esqueça, me diga de qual cidade você está nos assistindo Para que eu possa te mandar um super beijo E nos ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos porque isso ajuda muito o nosso trabalho Enquanto nossos ingredientes terminam de fritar, vou preparar umas torradas Cortei esses pães, misturei azeite e orégano e passei nos pães Levo ao forno a 280 graus por 7 minutos Mas o tempo pode variar de forno para forno, então fique de olho Pegamos o feijão que já está cozido e tiramos as folhas de louro E vamos bater no liquidificador Se achar que precisa, pode colocar um pouco mais de água para ajudar a bater Voltando para a nossa panela, o bacon e a calabresa já estão fritos Acrescentei 3 dentes de alho amassados e uma cebola média ralada E refoguei um pouco mais E acrescentei uma pitada de pimenta do reino e meia colher de chá de páprica doce Refoguei mais um pouco e vamos colocar o feijão batido Vamos deixar ferver por uns 10 minutinhos para o feijão ir pegando o gostinho da calabresa e do bacon E vamos mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela Como está ficando bonito a cor desse caldo Vamos acrescentar um pouco de cheiro verde Hummm, que delícia! Também sal a gosto Mas não coloque sal demais Porque a calabresa e o bacon já possuem sal Para servir nosso caldo, coloquei todos os acompanhamentos que gosto Um pouco de queijo fresco picado Mais cheiro verde Mais bacon E nossas torradas que ficaram uma delícia para serem servidas com o nosso caldo que está muito gostoso Gente, esses acompanhamentos são opcionais, tá? Fica a gosto de vocês Vejam só como ficou nosso caldo Só de olhar já dá vontade, né gente? Perfeito para nos aquecer nesses dias frios Então é isso, meus amores Até o próximo vídeo Tchau, tchau!